Música Olá bocados, tenho um ótimo sábado Eu decidi falar sobre os outros que ela tinha comprado e falou que tinha comprado uma pizza, acho que era uma ou duas pizzas lá por casa e eu não quero ver pizzas à minha frente porque eu me lembro de uma vez que eu comprei uma pizza e eu vomitei tudo e deu-me marrom, lasanha e eu gostava de conhecer comida mais tradicional italiana mas eu prefiro não deem pizza porque eu não gosto de pizza a sério, prefiro comida italiana e macarrão, lasanha e pasta, como dizem pasta, outras medias italianas e tradicionais, eu não conheço porque normalmente nós conhecemos pizza, macaroni, lasanha, pasta e em outras coisas, eles são homens peixes, eu não conheço muito bem a comida tradicional italiana mas pizza eu prefiro não comer porque talvez eu não conheço, talvez eu me fui lá e há dois anos no mês de setembro eu fui lá, fui ao lugar para passar férias uma semana e lembro que eu e minha mãe fomos comer assim e tipo um dinheirosigos, por exemplo, aí e ficou piz e o pizas e as coisas meio que não demorou fazer o pizas, foi feito no forno e a pizas e era, com a nana, aviou, olhei, 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 olhei o Eu e a minha mãe tomamos a pizza muito bem, cheguei a alta de passar uma ceia, acho que foi num disco ou num próprio disco Uma dor, uma óleo, uma óleo, olha, vou-me e tudo, vou-me e tudo, nunca mais quero ver, piso à minha frente O meu irmão já me disse, há alguns restaurantes italianos e na zona e a pizza é muito boa, é feito na hora Ah bem, pode ser boa, pode ser feito na hora, mas eu não ouvo mais pizza porque foi uma coisa de anjo Eu não posso ver pizza, então eu adorava conhecer melhor comida italiana, mais tradicional Conheço muito boa, só irando a pizza, a rory, a pasta, a lasanha e essas coisas, só conheço pouca coisa da comida italiana Gostava Ah, e não, e acho que não é a comida italiana, uma vez provei e era muito bom, mas irando isso não conheço mais nenhuma comida italiana Hoje falei com a comida italiana, e o que achas sobre este assunto, aumenta, dá um like e deres Se deres para ir e se és no sininho, beijinhos Tchau Tchau E aí Obrigado.